Olá, muito bom dia, tamo junto, tamo chegando nesta terça-feira, comecinho de semana. A partir de agora, eu, Rodrigo Lucas, peço licença pra entrar na sua casa, pra deixar você muito bem informado, muito bem informada. Prestação de serviço, informação e lógico, claro, né, a sua participação que é muito importante pra gente. A partir de agora, você pode começar a participar, mandar o seu alô, o seu abraço pra quem você quiser, tá bom? A produção já tá aí atenta pra responder aí o seu pedido e na medida do possível, nós vamos tá mandando um abraço especial pra você. Sexta-feira, sábado, domingo, segunda, feriado em Paranavaí, e hoje, terça-feira, a gente chegando e chegando com a corda toda, né, chegando abastecido pra deixar você muito bem informado, muito bem informada. Quero já mandar um abraço especial, meus amigos caminhoneiros que tão dando aquela carona pra gente, tão na boleia aí, meus amigos taxistas, mototaxistas, você do comércio, você do sítio Chácaras e Fazendas que acompanha a gente, Paranavaí, Cianorte, o Moarama, toda a região norte e noroeste do estado, sinta-se muito acolhido, nosso carinho, nosso abraço, e um bom dia especial pra você. Produção, põe meu galinho pra cantar aí. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o seu, o nosso, primeira hora, você começando aí as primeiras horas do seu dia, bem informado, bem informada. Comigo, Rodrigo Lucas aqui, o nosso compromisso de levar muita informação passada até você com muita responsabilidade. esse é o lema aqui da página do Paranavaí em Destaque. E vem novidades aí, hein? Vem aí o portal Paranavaí em Destaque, uma novidade especial, gente, você não pode ficar de fora dessa. Acesse www.paranavaíandestaque.com.br. Logo, logo, nós teremos o nosso portal, um portal interativo, um portal dinâmico, você vai poder mandar sua pauta, um portal onde você vai conferir muita coisa especial de Paranavaí, de toda a região noroeste do estado, um portal feito pra você, tá bom? Um portal Paranavaí em Destaque, breve, no ar, trazendo novidades pra você. Tá bom? Vamos girando, trazendo a informação, começando essa terça-feira. Olha, põe pra mim as imagens da operação que o Batalhão de Fronteira realizou e de tudo que o Batalhão de Fronteira conseguiu aprender na última sexta-feira. Põe as imagens. Tá aí, olha só, tudo isso aí que você vai vendo foi aprendido na manhã de sexta-feira. Policiais militares do Batalhão de Polícia de Fronteira, durante a Operação Horus, realizavam um patrulhamento na cidade de Foz do Iguaçu, quando avistaram uma movimentação suspeita de pessoas e veículos também em um determinado local da cidade. Realizaram uma abordagem, três homens foram presos, de posse de mais de 170 quilos de cocaína e 254 quilos de crack. Na ação, uma arma de fogo calibre 9mm de munições foram apreendidas, além também de um caminhão e também um veículo Honda Civic. Os presos, a arma, a droga e os veículos foram encaminhados aos procedimentos legais cabíveis. Essa ação resultou aí na apreensão de mais de 160 quilos de cocaína, mais de 254 quilos de crack, três homens foram presos e essa arma aí, 9mm, com 16 munições intactas também. É a maior apreensão de crack e cocaína da história do Batalhão de Fronteira, que resultou em prejuízo estimado de mais de 15 milhões de reais para os traficantes aqui na nossa região, né? E eu fico feliz demais da conta, eu fico feliz. Quando tem prejuízo para os traficantes, eu fico feliz demais, sabe por quê? Porque essa droga que foi apreendida, né, poderia estar entrando na sua casa, poderia estar destruindo a sua família, mas agora não vai mais, porque a polícia é de fronteira equipada e trabalhando para conter essa marginalidade. Põe as imagens para mim de novo, Juninho. Tá aí, ó. Essa Operação Oros faz parte do programa Vigia, que é coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública do objetivo de coibir esses crimes transnacionais, né? Realizada de forma integrada na Receita Federal do Brasil, Polícia Federal, Batalhão de Polícia de Fronteira, o BPFROM, COE da Polícia Militar do Paraná, Polícia Rodoviária Federal, Centro de Operações Policiais Especiais, o COP, Tático Integrado de Grupos de Repreensão Especial à Tigre, Polícia Civil do Paraná, COE da Polícia Militar do Paraná, Polícia Rodoviária Federal, tem Força Nacional, tem muita, muita força policial integrada nessa operação. Parabéns aos policiais mais uma vez, quero aqui mandar um abraço especial ao pessoal do BPFROM, que estão fazendo um ótimo trabalho. É isso, né? Tem que realizar operações como estas para tirar de circulação esses vagabundos, esses marginais, que estão trazendo drogas para dentro do Brasil. E o Paraná é um local onde o tráfico passa e passa bonito. Porque tem Mato Grosso do Sul divisa com Paraná. Então a droga que vem do Mato Grosso do Sul passa para o Paraná, vai para Santa Catarina. Aí a droga que sai do Paraguai passa no Brasil e vai também para Santa Catarina, vai para outros estados. Mas agora, meu querido, isso não está acontecendo mais. Isso já não é mais realidade, porque a polícia de fronteira está atuante e está combatendo esses crimes. Põe a imagem de novo para mim, Juninho. Está aí, tudo isso aí que você vai vendo foi apreendido, a maior apreensão de drogas realizada pelo BPFROM, Batalhão de Polícia de Fronteira. Vamos seguindo com a informação. Vocês se recordam daquele caso que eu trouxe na última sexta-feira em que um homem acabou capotando um veículo Corolla que estava abarrotado de cigarros contrabandeados do Paraguai? Põe a imagem para mim, Juninho, do carro. Está aí, esse veículo. Pois bem, familiares do motorista que acabou morrendo após capotar esse veículo, esse Toyota Corolla, na madrugada da última sexta-feira, na PR-323, isso foi entre Cianote e Jussara, procuraram o Instituto Médico Legal de Campo Mourão para fazer o reconhecimento do corpo. A vítima foi identificada como Marcelo Cardoso, de 25 anos, mais conhecido como Bugão. Ele era morador de Catueté, a 50 quilômetros de Salto de Guairá, no Paraguai. Segundo as informações, ele atuava há algum tempo com o transporte de contrabando de mercadorias, transportando todo tipo de produto. O Marcelo conduziu o veículo carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai pela PR-323, quando numa curva ali foi ultrapassar uma carreta, e após cair com o carro em um buraco, acabou perdendo o controle da direção, rodou na pista e acabou batendo em uma árvore, e capotando várias vezes. Equipes de socorro de Cianote estiveram no local, mas o jovem, infelizmente, estava em óbito. Infelizmente, para a família, porque a família é quem sofre. O jovem escolheu, você vê, um jovem de 25 anos, que escolheu o mundo do crime para sobreviver. Vou trabalhar? Não. Vou estudar? Não. Vou fazer uma faculdade? Não. Eu vou escolher o mundo do crime para sobreviver. E aí o que aconteceu? Acabou morrendo de uma forma trágica em um acidente na PR-323. É aquilo que eu falo, juventude, você que me assiste nesse momento, vamos procurar se especializar, vamos procurar estudar. Molecada, de hoje está difícil querer estudar, né? Vamos procurar estudar, fazer um cursinho, prestar um vestibular, fazer uma faculdade. É o melhor que você tem a fazer. Aí cai na larápia dos traficantes, cai na larápia dos contrabandistas, né? Não, que você vai ganhar dinheiro fácil, que é facinho, você não vai ser pego. Quem não vai ser pego é o traficante que está lá. O traficante não é pego mesmo. Agora você, meu querido, que é peixe pequeno, se você rodar, tanto faz o tanto fez para o traficante, não vai fazer diferença. Você é peixe pequeno, né? Então pense bem no que você está fazendo da sua vida, juventude. Pense bem, né? Procure se especializar, fazer uma faculdade, né? Dar orgulho para o seu pai. Agora você imagina, um pai e uma mãe ter que vir até o Instituto Médico Legal para reconhecer o seu filho, que foi dito como contrabandista. Que legal, né? Que bacana. Põe imagem para mim do menino aí, ó. Você vê, né? Um jovem de 25 anos, novo, né? Novo, acabou perdendo sua vida nesse acidente trágico, né? Vamos seguindo com a informação. E olha, uma jovem de 17 anos acabou morrendo após cair da caçamba de uma saveiro. Isso na cidade de Luanda. Põe as imagens da jovem para mim. Tá aí, ó. Essa jovem tinha apenas 17 anos. Ela morreu, como eu disse, após cair de uma caçamba de uma saveiro. A vítima foi identificada por Juliana França. Era moradora de Santo Isabel do Ivaí. No momento do acidente, a jovem estava com outras amigas em cima da caçamba dessa saveiro aí, né? Em um certo momento, o motorista arrancou com o veículo. A jovem acabou se desequilibrando, caiu, bateu a cabeça. A vítima foi socorrida pelos amigos, foi levada para o Hospital Municipal de Luanda, mas infelizmente não resistiu e veio a óbito momentos depois. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de Paranavaí. Que tragédia, né, gente? Que tragédia. É a juventude de hoje em dia. Eu não sei o que acontece com essa juventude, né? Não sei o que está acontecendo. Você vai subir em cima da caçamba para ficar dançando e o que acontece? Aí o motorista não viu, acelerou, acabou caindo, bateu a cabeça e foi para o hospital, mas infelizmente não resistiu. Nosso sentimento, a família dessa jovem de 17 anos que infelizmente perdeu a vida ali na cidade de Luanda. Vamos seguindo com a informação, vamos falar de coisa boa. Quero falar para você da Capel Materiais Elétricos. Gente, você vai construir, vai reformar. Não compre material elétrico se antes passar na Capel Materiais Elétricos. Só na Capel você encontra preço baixo, qualidade, atendimento, nota mil. É isso mesmo, assina embaixo. Arô, Vitor, toda a equipe. Tamo junto, um abraço para vocês aí. Olha só o recadinho que eu tenho para você da Capel Materiais Elétricos. Roda lá. Na Capel Materiais Elétricos, você encontra tudo para iluminar a sua casa. De peças até decoração para deixar a sua casa mais bonita. Uma loja ampla, moderna e com espaço de espera para melhor atender o cliente. Sempre com bom atendimento, os melhores preços e um estoque completo para atender você de Paranavaí e toda a região. Venha nos fazer uma visita. Capel Materiais Elétricos. Iluminando os seus caminhos. Tá aí, Capel Materiais Elétricos. Essa eu assino embaixo, hein? Vamos seguindo com a informação. E olha, policiais da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar de Cianorte a prender um homem por posse legal de arma de fogo. Mas não é arma comum, não. Põe pra mim a arma que esse homem foi preso. Olha só, é uma espingarda. Por volta das 17 horas e 30 minutos do último sábado, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica ali na rodovia PR-567 onde a solicitante informou que a sua mãe, de 49 anos, estava sendo agredida pelo seu pai que tem 57 anos. Os policiais foram lá no local e encontraram o casal dentro da residência. O homem estava bastante nervoso e uma conversa com a vítima ela confirmou a agressão. E ainda, o filho do casal relatou que o seu pai possuía uma arma de fogo no interior da residência. Com a autorização da vítima os policiais realizaram buscas nos cômodos da residência onde a arma estaria escondida e os policiais conseguiram encontrar esse espingarda calibre 22 que você vai vendo e estava com 30 munições intactas também a arma não possuía registro e estava no guarda-roupas do casal. O homem foi encaminhado à 21ª subdivisão policial acompanhando da vítima e o armamento e também as munições apreendidas entregue a autoridades competentes no local. Agora, o que chama atenção o homem estava violento estava batendo ali na senhora de 47 anos e que poderia se tornar uma tragédia. Porque se ele vai lá no armário e pega essa ave e resolve dar um tiro nessa senhora aí a ocorrência ia ser pior ainda. Parabéns aos policiais que chegaram na hora e conseguiram apreender esse homem e também apreender essa arma. Põe a arma pra mim, Juninho. Tá aí, ó. Essa arma aí, calibre... O que calibre que é mesmo, produção? Qual que é o calibre dessa arma aí que foi? Confirma pra mim. Calibre 22, né? Com 30 munições intactas. Agora, ele vai ter que explicar por que ele estava com essa espingarda aí calibre 22 e o que ele iria fazer com essa arma. E vai ter que se explicar agora pra autoridade competente ali da 21ª subdivisão policial de Cianorte. E olha, um acidente no último domingo envolvendo um Corsa e uma D20 ali na Vila Operária deixou quatro pessoas feridas. Põe as imagens pra mim, Juninho. Põe aí. Tá aí, ó. Olha só. Você vai vendo essas imagens. Isso aí foi na noite de domingo por volta das 21 horas e 10. Isso aí foi na rua Souza Leite na Vila Operária. Esse acidente aí envolveu esse Corsa que você vai vendo que ficou parcialmente destruído e também essa Chevrolet D20. Os condutores dos dois veículos e as passageiras na verdade do Corsa ficaram feridas e foram encaminhadas à Santa Casa de Paranavaí por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência o SAMU e uma equipe do Corpo de Bombeiros. Na Santa Casa os condutores dos veículos foram submetidos ao teste do etilômetro o bafômetro e aí constatou-se que o condutor da D20 estava alcoolizado. Após atendimento médico motorista um homem de 52 anos ele foi encaminhado até a delegacia para serem tomadas as providências. Os veículos foram recolhidos ao pátio do Detran no 8º Batalhão por possuírem pendências administrativas. Eu preciso falar mais alguma coisa? Preciso falar mais alguma coisa? É aquilo que a gente vem falando que a gente fala sempre. Bebida e direção não combinam literalmente. Não combinam. Então você, meu amigo, que gosta de tomar aquela cajibrininha, que gosta de tomar aquela pinguinha no bar não pegue no volante. Não pegue no volante porque muitas vezes você acha que você está bem. não, estou bem. Estou legal. Mas você não está legal. Não está legal para pegar no volante e acaba provocando esse tipo de acidente. Põe para mim as imagens. Graças a Deus nada de mais grave aconteceu nesse acidente. Agora, o que chama atenção? Olha como é que ficou a frente desse carro. Olha como é que ficou a frente desse carro. Totalmente destruída. Gente do céu, que acidente, hein? E ainda por cima o motorista da D20 de acordo com a polícia militar alcoolizado, né? Que coisa. É uau, que direção. Eu digo sempre não combina mesmo. Vamos nessa. Vamos seguindo. E olha o corpo da mulher encontrada em Sarandi com 25 facadas. Foi enterrado ontem na cidade de Nova Londrina. Põe imagem da vítima para mim, Juninho. Essa daí, ó. A mulher encontrada morta com 25 facadas. A mulher identificada como Jaciara Cogler de 28 anos foi encontrada no banheiro da casa pela filha de 8 anos na noite do último sábado e ninguém foi preso. O corpo foi encontrado após a babá das filhas de Jaciara estranhar a demora da vítima ao voltar para casa após o trabalho. Segundo a polícia, pelas condições em que o corpo foi achado já às 8 horas da noite, o crime teria acontecido por volta das 3 horas da tarde. Segundo a família da vítima, ela trabalhava em um supermercado em Maringá, morava em Sarandi com as duas filhas, uma de 13 e outra de 8 anos e também o marido. A polícia ouviu os colegas de trabalho de Jaciara, o marido da vítima também que disse que estava trabalhando no momento do crime. A polícia informou que a vítima foi ferida nas costas e que não teve como se defender dos golpes. De acordo com a investigação, a casa não tinha sinais de arrombamento. Agora, a polícia civil informou que trabalha com várias linhas de investigação e não informou detalhes sobre os suspeitos do crime. está aí, essa jovem de 28 anos, é isso, produção, 28 anos, a Jaciara Cogler sendo assassinada de forma brutal, de forma covarde, pelas costas. Que coisa, ela que morava aqui em Nova Londrina, ela foi enterrada ontem, nossos sentimentos, a família da moça de 28 anos, infelizmente, mas o que chama atenção é a crueldade. Como alguém consegue atacar uma pessoa pelas costas e ainda atacar com 25 facadas, põe a imagem dela pra mim de novo, por favor. Como eu disse, a polícia civil informou que trabalha com várias linhas de investigação e não informou os detalhes sobre os suspeitos do crime, mas com certeza já deve ter algum suspeito aí em mente. Com certeza a polícia quando diz que não deu detalhes sobre suspeitos do crime é porque já tem alguém aí em mente que possa ser o mandante ou que possa ser o autor desse crime brutal contra essa jovem de 28 anos. E olha, a cidade de Luanda já ficou conhecida por acontecer de tudo. Tem de tudo um pouco, né? Tem perturbação de sossego, tem tráfico de drogas. Agora, meu querido, na última sexta-feira, põe imagens pra mim do que a polícia aprendeu com um rapaz lá. Tá vendo esse chinelo aí? A polícia militar, a terceira companhia independente de polícia militar, aprendeu o autor do fútsu lá em Luanda na tarde da última sexta-feira. Foram acionados aí após um homem furtaram um par de chinelos. É isso mesmo. Furtou um par de chinelos em um estabelecimento comercial no centro de Luanda. A equipe acabou identificando o indivíduo de 26 anos e encaminhou junto do objeto recuperado pro 20º Departamento Regional de Polícia de Luanda pra adoção das medidas cabíveis, né? Rapaz, vou te contar uma coisa, né? Tem de tudo além de Luanda. Tem de tudo. Uma cidade pacata, uma cidade que tem pessoas muito acolhedoras, que tem pessoas que são trabalhadores, né? Mas sempre tem um vagabundo que mancha a cidade, né? Por ser cidade pequena, sempre tem aquele vagabundo que não trabalha, que não faz nada da vida, que fica o dia inteiro em casa com o pezão sentado em cima do sofá e que fica planejando isso aí, né? Aí me vai no mercado, me rouba um chinelo. Põe a imagem do chinelo pra mim. Tá aí, ó. Ele roubou esse chinelo aí, mas foi pego pela 3ª Companhia Independente de Polícia Militar e agora vai ter que arcar, né? Seja um chinelo, seja um carro, seja um avião, é roubo do mesmo jeito. Vai ter que arcar com as consequências da mesma forma. Vamos que vamos, vamos seguindo com a informação aqui. A informação é sim, aqui não para, aqui é uma atrás da outra. Deixa eu aproveitar aqui antes da gente trazer a próxima informação. Deixa eu mandar um abraço especial aqui ao meu grande parceiro, Adalberto. Grande Adalberto, um abraço especial. Tá lá em Maringá curtindo a gente. Mandar um abraço especial também, o Cleverson tá na praia, o Clebão, né? Tá mandando aqui umas fotos pra gente, tá manhando um pouquinho o bombom. Ei, coisa boa, hein? Quem pode, pode, né? Quem não pode, fica aqui trabalhando. É assim que funciona, né? Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode, como diz aí, como diz a música, né? Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Mandar um abraço especial ao pessoal de outros estados também acompanhando a gente. O pessoal aí que acompanha a gente do Distrito Federal, obrigado pelo carinho. Da onde o mais, Juninho? São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Paraná, tem bastante gente de Curitiba, da capital paranaense. Obrigado pelo carinho, tá? Nós somos esses sucessos que somos por conta de vocês que compartilham os nossos vídeos, que aceitam o nosso trabalho. Eu tava, Juninho, deixa eu contar uma história aqui. Eu tava sábado, sábado eu tava fazendo um carrãozinho que eu gosto de tocar um carrãozinho nas horas vagas com o meu amigo Diegão. Aí nós fomos tocar lá no Seven Bar. E aí um rapaz me chamou pra você ver como é que é as coisas, né? Rapaz me chamou, falou assim, Rodrigo, não sei o que, não sei o que. E eu olhando, falei, mas quem tá me chamando? Aí eu fui lá na mesa, sentei com eles lá, falou que assistem o nosso programa. Só não falou um nome, né? Só não falou um nome pra eu mandar um abração aqui. Mas ele deve estar assistindo a gente agora. Obrigado pelo carinho de vocês, viu? Obrigado, obrigado mesmo. Nós somos gratos. E lembrando, vem aí novidade, logo, logo vem aí o nosso portal Paranavaí em Destaque. Você vai ficar bem informado com notícias de toda a região norte e noroeste do estado, social, muita coisa bacana do nosso portal, um portal interativo. Você vai poder também ser o repórter. Uma coisa muito bacana, novidade e um portal de Paranavaí, né? Totalmente de Paranavaí e feito pra você aí do outro lado. Vamos seguindo com a informação e olha, a Polícia Militar aprendeu na tarde da última sexta-feira um ônibus aqui na região abarrotado de drogas. Põe as imagens pra mim, Juninho, no ar. Olha aí, ó. Isso foi na tarde do último sábado. Policiais Militares da Terceira Companhia de Polícia Militar aprenderam durante a abordagem esse ônibus em Querência do Norte. A droga foi encontrada em um compartimento do ônibus. A polícia deteve um homem de 19 anos que alegou ser o responsável por essa droga. O homem e o teu paciente apreendidos foram encaminhados pra 20ª Delegacia Regional de Polícia de Luanda pra adoção das medidas cabíveis. Será que ele é mesmo o dono dessa droga? Aí fica a questão, né? Aí fica a questão, porque muitas vezes os traficantes utilizam de pessoas, né? Que muitas vezes estão desempregadas, estão precisando de um trabalho, estão precisando de um serviço, e eles vão lá na lorotinha, né? Não, que você vai, que não sei o quê, pá, pá, pá. Aí a pessoa acaba caindo e quando cai, se a pessoa falar quem é o dono da droga, quando ele sair da cadeia, ele morre aqui fora. De repente, é isso que acontece. Então, assim, né? Será, eu te pergunto, será que essa droga é desse jovem mesmo? Será que esses 16 quilos de droga aí, põe pra mim as imagens de novo, será que esses 16 quilos de drogas é desse jovem aí que foi apreendido? Não sei, né? Agora, a polícia vai abrir o inquérito pra apurar de onde vinha essa droga, pra onde vinha essa droga, enfim. Vamos nessa, vamos seguindo com a informação e olha, em Umuarama, um homem acabou se dando mal ao tentar arrombar uma janela e furtar uma residência em um dos bairros ali da cidade de Umuarama. O que aconteceu, meu querido? Foi lá, o machão, todo bonitão, que não trabalha, não faz nada, a não ser roubar o patrimônio dos outros, foi lá e tentou arrombar uma janela de uma porta, uma janela de uma porta, é boa, uma janela de uma casa ali no Umuarama. Só que o que ele não contava é que a proprietária do imóvel estava na residência e a proprietária foi pra cima dele e deu o que procó, danado, deu uma confusão danada lá, a Flávia, do Umuarama News, esteve lá e vai trazer as informações pra gente. Bota a Flávia aí pra falar. Uma mulher de 37 anos colocou um ladrão pra correr durante uma tentativa de roubo que aconteceu por volta das 10 horas da manhã desta sexta-feira no Jardim Estância, em Umuarama. Eduardo Carvalho Marques, de 41 anos, bastante conhecido das equipes policiais, acabou preso pela PM logo em seguida. Ele foi reconhecido pela vítima, que bastante revoltada contou como tudo aconteceu. Acabou te gerando uma revolta bem grande. Sim, bastante, né? Porque eu nunca passei por isso primeira vez e espero que seja a última. E como que aconteceu? Eu tava em casa, tinha acabado de acordar e eu tava falando com o primo meu no telefone e quando eu desliguei escutei o barulho no fundo e a minha cachorra tava na frente de casa. Falei, ah, minha cachorra não é. Daí eu fui até a cozinha, quando eu abri a janela da cozinha o rapaz tava tentando abrir a janela do quartinho do fundo com o alicate. Aí eu peguei, eu não lembro o que que eu peguei na mão porque eu tava tão nervosa de ver aquilo. Eu peguei um negócio na mão pra jogar nele. Aí eu falei, seu filho da puta, eu vou pegar você. Aí ele olhou pra mim e saiu correndo, pulou o muro e foi embora. Ele não conseguiu, graças a Deus, entrar em casa. Ele só amassou, tentou amassar o vidro, a maçaneta do vidro pra abrir a janela, mas não conseguiu. Aí ele saiu correndo, aí eu fui atrás da minha chave de casa porque eu tava desnorteada e liguei pro policial e já fui pra rua gritando todo mundo pras pessoas me ajudarem e aí já liguei pra polícia e rapidamente eles foram lá. Agradeço muito que foi bem rápido. Aí já fizeram a ronda e o meu vizinho também já ajudou fazendo ronda também e já acharam ele, já trouxeram direto pra delegacia. Então você aí colocou o ladrão pra correr. Sim, sim. Eu gritei com ele, acho que ele se assustou e saiu correndo. Ele falou que não foi ele não. Eu falei, claro que foi você, eu conheço. Eu vi bem ele, sabe? Deu pra reconhecer bastante. Você sabe se ele mora ali na região, e ele já fez aí outros furtos na região? Pelo que eu soube, algumas pessoas e alguns policiais me falaram que ele já é figurinha repetida da delegacia, né? Ele já vem sendo preso há uns tempos atrás, então já é acostumado a fazer esse tipo de coisa. Ele já é pintorzinho ali da região, ele trabalha de pintor, mas vive nessas casas que ele acha que não tem ninguém, né? Pra tentar roubar. O que causa a revolta aí é ver uma pessoa, um criminoso que foi preso várias vezes e saber que daqui a pouco ele tá na rua fazendo mais vítimas. Pois é, é isso que dá raiva, né? Porque a gente é vítima, aí solta o cara, prende hoje, quando é amanhã ou depois já solta, ele pode voltar na minha casa de novo, e aí? Aí vai preso de novo, vai ficar essa repetição. Até alguém da justiça põe a mão na consciência e pensar em nós vítimas, né? Porque a gente também zela, a gente também trabalha, a gente também sua pra pagar o que é nosso. e eles não tão nem aí. Prende um cidadão desse aí, aí fala, ah, cadê? Tá cheia. Tá cheia, mas e aí? Sabe, eles roubam, faz o que quer e depois solta. Agora, pelo período da manhã, uma solicitante ligou pra nós dizendo que tinha um indivíduo que tentou arrombar a janela dela. Equipes nossas de RPA deslocou até a residência dela, fez o contato com ela, ela repassou as características de vestimentas dele, disse ainda que ele estava com um boné e uma mochila. Então, com essas informações, nossas equipes começou um patrulhamento ali pelo região, pelo bairro onde ela mora. Minutos após, já foi localizado um cidadão com as características bem similares que ela tinha falado. Então, ele foi conduzido até a sétima SDP juntamente com a vítima. Aqui na delegacia, ela já fez o reconhecimento dele também. Eduardo já havia sido preso no dia 14 de novembro do ano passado, durante o cumprimento de um mandado. Inclusive, ele já tem passagens anteriores e já ficou preso um período. Cabe-se salientar também a importância desse assinamento rápido. A vítima, assim que perceber algo de errado, fazer essa ligação no 190 e já passar para a gente possa deslocar as viaturas o quanto antes para localizar esses criminosos. Até nos últimos casos que teve aqui na cidade, em várias regiões da cidade, de furto tentado, furto até consumado que vizinhos visualizaram, equipes nossas conseguiu abordar. Inclusive, nas últimas semanas se localizaram utensílios domésticos, um botijão de gás foi localizado, uma televisão, tudo graças à população ter ligado e feito esse assinamento o mais rápido possível. Eduardo negou o crime. Ele disse que não tem nada a ver, que não era ele, que ele estaria trabalhando ali perto, que o patrão dele saberia que ele estava ali. Só que era por volta das 10 horas da manhã, ele perambulando pela região ali do bairro, ele disse que trabalharia numa obra, não faz muito sentido, se ele estava trabalhando mesmo ele deveria estar em alguma obra. rapaz do céu, mas que mulher brava, hein? Meu Deus do céu, olha, a polícia militar aconselha você a não reagir em nenhum tipo de furto, de roubo, não reage, deu o seu bem, mas nesse caso aí ela estava no interior da casa e o que aconteceu, meu querido? Ela ficou brava, é, ficou brava, e quem que não fica bravo também, né? Quem que não fica bravo ver um indivíduo entrando aí na sua casa? Rapaz, é complicada a situação, não aconteceu nada com ela, graças a Deus o bandido se tocou, caiu na real, falou o quê? Vou entrar aqui, vou entrar nada, rapaz, eu vou é, ó, fugir, deu cego nas canelas aí e a senhora aí teve a sua casa protegida, né? Que coisa, fala mais uma vez para você, não reage a nenhum tipo de furto, nenhum tipo de assalto, né? Dê, entregue o seu bem, ligue para a polícia e deixe a polícia fazer o trabalho, mas nesse caso aí a mulher ficou brava e foi lá e deu uma camassada de pau no bandido, esse não volta para furtar ali nunca mais na vida dele, fazer igual o amigo meu, ele fala assim, nunca na sua vida, nunca mais ele volta lá, né? Vamos seguindo com a informação, vamos falar de coisa boa, quero falar para você da Rehabilitar Clínica e Fitness, você quer sair do sedentarismo? Está na hora, Está na hora, ano novo, vida nova, está na hora de você praticar um esporte, um exercício físico, eu aconselho você dar uma passadinha na Rehabilitar Clínica e Fitness, olha só o recadinho que eu tenho para você, roda lá! Quer praticar exercício físico e ter mais qualidade de vida? Venha para Rehabilitar Clínica e Fitness! A Rehabilitar oferece aos seus clientes fisioterapia, hidroterapia, hidroginástica, natação infantil, academia de musculação e treinamento funcional, um ambiente totalmente climatizado para melhor desenvolvimento nas atividades, uma estrutura com aparelhos de qualidade e profissionais especializados. Rehabilitar Clínica e Fitness, cuidando de você e da sua saúde. Rehabilitar Clínica e Fitness aqui em Paranavaí. Olha, eu falo que é importante você participar com a gente, você mandar o seu vídeo, mandar o seu alô, mandar aí a sua reportagem, a gente atende, a gente dá voz e vez para a população de Paranavaí e toda a região noroeste do estado. Põe para mim, produção, o vídeo que nós recebemos na última quinta-feira, foi na semana passada que nós publicamos, foi, né? Põe para mim um vídeo em que mostra a situação e que se encontra o estádio municipal aqui da cidade de Paranavaí. Põe para mim as imagens. Está aí, ó. Essas imagens foram feitas por um seguidor da nossa página e mostram o estádio Valdemiro Wagner em Paranavaí. De acordo com o vídeo, a laje do banheiro do estádio estaria alagada e ali havia o risco de se ter lavas do mosquito transmissor da dengue. O vídeo ainda mostrava a situação de descaso com o que seria o estádio municipal de Paranavaí, a grama alta, tomando conta ali, a gente sabe que tem um problema entre a prefeitura. Enfim, o rodo danado nesse estádio aí que está abandonado, né? A nossa equipe entrou em contato com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura e nos deu uma resposta. Eu quero aqui mandar um abraço especial à Keila, que nos atendeu super bem. Mandar um abraço especial aqui ao Rafael, Secretário de Esportes e Lazer de Paranavaí, que prontamente nos responderam, foram lá, fizeram a vistoria e nos mandaram outro vídeo referente à vistoria que eles fizeram lá. Eu peço para o Juninho, por favor, produção, coloque o vídeo no ar da vistoria em que o pessoal lá da Semel fez ali no estádio municipal. Põe para mim. Aí, pessoal, estou aqui no estádio, está tudo seco aqui em cima. Esses são os banheiros da coberta aqui. Está tudo seco. Está nada molhado aqui. Está tudo seco, não tem foco. Beleza? aí nós estamos procurando aqui. Se tiver algo, com certeza nós vamos tomar providência para combater. Beleza? Estamos no estádio. Estádio Valdomiro Wagner. Bom, está aí. Esse é o vídeo que nós recebemos do pessoal que estava lá fazendo a limpeza. Eu quero agradecer mais uma vez a prefeitura que prontamente se dispôs a resolver, porque aqui é assim. Nós lançamos o problema e resolvemos, tentamos dar uma solução para o problema. Aqui a gente não fica matutando no problema, batendo no problema, não. A gente recebe o problema e vai atrás dos responsáveis para resolver. É assim que a gente faz. e jornalismo é feito assim. Jornalismo é feito de respostas. Não é só de indagações. Nós indagamos e resolvemos. Eu quero deixar bem claro aqui que esse vídeo que a gente trouxe aí foi feito por um servidor municipal. Não foi feito por ninguém da nossa equipe. Isso aí foi um servidor da prefeitura que foi lá que fez as vistorias. Nós somos indagados nas redes sociais. É porque vocês mudaram a notícia. É porque vocês... Ó, eu quero deixar claro que eu não estou aqui para agradar ninguém. Não estou aqui para agradar a prefeitura, não estou aqui para agradar órgão público nenhum. Eu estou aqui para fazer o meu trabalho e fazer o meu trabalho de jornalismo. Nós recebemos o vídeo, nós publicamos, fomos atrás da prefeitura, a prefeitura nos deu a resposta e nós trouxemos a resposta aqui na nossa página. Esse é o nosso jeito de se fazer jornalismo. Correr atrás da notícia e procurar resolver os problemas. É isso que nós fazemos. Um jornalismo verdadeiro. Ao contrário de muitos que ficam matutando o problema, matutando o problema e procurando audiência em cima de problema. Nós não procuramos audiência em cima de problemas. Nós queremos resolver os problemas ou tentar levar até o órgão público o problema para que seja resolvido. Põe para mim a imagem mais uma vez do vídeo que a moradora fez. Está aí, ó. A moradora fez esse vídeo. Esse vídeo foi entregue à nossa equipe através do nosso WhatsApp. e nós publicamos o vídeo e, né, prontamente a Prefeitura Municipal foi lá e nos mandou uma nota. Volta para mim aqui, Juninho. Eu vou ler a nota em que o secretário nos enviou, tá? Essa nota foi enviada através do secretário Municipal de Saúde, através da Secretaria, a SECOM, Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Paranavaí. Estou com ela aqui no meu celular e eu vou ler para você. Pode colocar as imagens enquanto eu leio. Produção, está aí, ó. As equipes da SEMEL já estão tomando as devidas providências com relação ao estádio. É impossível não acumular água uma vez que choveu ontem à noite. Hoje já foram filmar. À medida que os problemas vão surgindo, pós-chuva, nós vamos resolvendo. Tomamos conta de dezenas de espaços públicos esportivos, como estádio, piscina, ginásio, campo, etc. Não temos equipe preparada para uma epidemia desse tipo. Estamos fazendo o possível para resolver esses problemas que são de gravidade muito alta. Enquanto estivermos nesse período de epidemia da dengue, pedimos que a população realmente nos ajude apontando os locais que virem água acumulada, mas que nos procure antes de postarem vídeos para que seja possível solucionarmos o problema o mais rápido possível. É hora de deixar a diferença de lado e pensar no bem de todos. Fecha aspas. Isso aí foi nos enviado pelo secretário de esportes, Rafael Otaviano. É uma nota em que a prefeitura esclarece o que teria acontecido ali no estádio. Agora, o que chama atenção é o seguinte, nós estamos em uma epidemia de dengue. Coisas como estas que acontecem em Paranavaí chamam atenção. E se chegam até nós, que somos da imprensa, nós temos todo o direito de cobrar. Se a população manda para a gente, nós temos todo o direito de cobrar, de ir atrás. Porque muitas vezes a população não consegue a resposta. Então, nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho. O nosso trabalho é o quê? Recebemos a denúncia, fomos atrás do órgão responsável para dar a resposta para a população. Eu não pedi para ninguém lá no estádio. Eu não pedi para ninguém lá no estádio. Eu só queria que me respondesse o que estava acontecendo, se realmente aquilo acontecia ou estava acontecendo ali no estádio municipal. A prefeitura foi até o local e de acordo com o secretário, já havia uma demanda para fazer uma fiscalização no estádio. Eles já iam pela manhã, ele recebeu esse WhatsApp, inclusive ele me mandou esse WhatsApp falando disso, que a prefeitura já ia fazer uma vistoria lá no estádio. Enfim, nós estamos passando por uma epidemia de dengue. E eu pergunto também para os munícipes de Paranavaí, o que você tem feito para combater a dengue aqui na nossa cidade? Muita gente que me assiste agora nesse momento, você, meu senhor, você, minha senhora, pode estar me assistindo aí, você já pegou dengue ou você está com dengue? Eu conheço muitas pessoas que estão com dengue porque a epidemia está muito grande. A unidade pronta atendimento, a UPA, está assim, a UBS, a UBS do centro, está lotada. Muita gente pegando dengue aqui na nossa região. E aí eu falo, põe para mim as imagens de novo. Olha só. E agora eu te pergunto, a população não está no direito de cobrar? Não está no direito de cobrar? Se acontece esse tipo de problema, se o problema está no estádio municipal que a prefeitura toma conta, a população não tem o direito de cobrar? Agora, você população também não pode ficar esperando só o poder público tomar as atitudes. Isso tem que ser tomado por parte da população também. Eu vejo muitos bairros como é o caso do Jardim Morumbi que foi encontrado até um caixão. É isso mesmo, foi encontrado até um caixão lá no Jardim Morumbi. Você vê tão terrível que está a situação da dengue aqui em Paranavaí. O pessoal está descartando até caixão, velho. Então, gente, nós, como munícipes, nós temos que fazer também algo como tem sido feito por parte de alguns bairros que fazem esses mutirões. Eu acho que se todos os bairros de Paranavaí se reunissem, se o pessoal aí das administrações, dos bairros, das associações se reunissem e botassem isso em prática, eu acho que essa epidemia do Jardim diminuiria. Com certeza diminuiria. Agora, o que nós não podemos também é ficar só cobrando, 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 cobrando pelo WhatsApp, cobrando pelo Facebook, cobrando com vídeos, cobrando com essas coisas, e não ir atrás de buscar uma solução. Recebeu o vídeo? Procura, liga na prefeitura, fala, olha, tem um terreno aqui que está com mato grande, que está acumulando dengue, liga na prefeitura, liga na ouvidoria, sabe? Então, é assim, é simples, aí fica matutando, fica matutando, ah, porque estão publicando vídeos, porque estão mandando vídeos, porque isso não é a solução. Claro que publicar vídeo não é a solução, mas a população tem que cobrar. Se é um órgão público, se é um local onde a prefeitura tomar conta, isso não pode acontecer. Está errado quem fez o vídeo? Não, não está errado quem fez o vídeo. Tem que cobrar, e a prefeitura tem que ir lá fiscalizar como fez. Está aí. Então, quero aqui, mais uma vez, tirar o chapéu para a prefeitura. Foi lá, recebeu o vídeo, deu a resposta, o secretário deu a resposta, foi lá e fiscalizou. É isso que tem que fazer. Pronto, ponto. Nós estamos passando por uma epidemia de dengue. Gente, essa não é hora da gente ficar brigando pelo Facebook. Ah, é porque publicaram vídeo. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque estão de picuinha. cara, vamos resolver o assunto da dengue em Paranavaí? Vamos tentar resolver de forma correta. Recebeu a denúncia? Mandou para a prefeitura? A prefeitura respondeu. Cabou. A prefeitura foi lá. Pronto. Ponto. É isso que a gente quer deixar bem claro. E nós somos um órgão que respeitamos isso. Nós sabemos do trabalho da prefeitura, sabemos que a prefeitura tem se desdobrado em 20 aí para tentar resolver o problema da dengue aqui em Paranavaí. Agora, o que nós não podemos é receber o vídeo, é receber a denúncia e deixar por isso mesmo. Que jornalismo que eu estou fazendo? Que jornalismo que nossa equipe está fazendo, então? Se recebe a denúncia e não vai atrás, não vai cobrar, não vai tentar ajudar na solução do problema. Né? É complicado. É complicado. Enquanto muitos ficam aí nas redes sociais debatendo isso, nós estamos procurando, tentando resolver. Tentando de uma forma efetiva resolver o problema da dengue em Paranavaí. Eu te pergunto, o que você tem feito, você morador? O que você tem feito? Tem que fazer a sua parte também. Tem que cobrar, tem que ir atrás e tem que também fazer a sua parte. Não adianta você cobrar da prefeitura, como eu disse, né? Ah, é porque a prefeitura não faz nada, porque o poder público não faz nada. E você pega e descarta aquele lixo perto do outro terreno que não é o seu, do lado da sua casa, na frente da sua casa. Não pode, né, gente? Estamos passando por uma epidemia de dengue aqui na região noroeste do estado e temos que ter a consciência disso, né? Que esse mosquitinho, ele mata, ele é perigoso e que se nós não tomarmos o devido cuidado, com certeza nós iremos pegar essa tão temida dengue, né? E olha, vou dizer pra você, o povo tem que falar que essa dengue é ruim, deixa o corpo tudo dolorido, mancha pelo corpo, o cara não consegue levantar da cama, é complicado. Você não quer pegar dengue? Então faça a sua parte. Faça a sua parte, tá bom? Estamos juntos. Precisou da nossa equipe, precisou aqui do nosso trabalho, do nosso jornalismo, conta com a gente. Conta com a gente. Tem um foco de dengue aí perto da sua casa, né? De repente, né? Manda pra gente aqui. Nós vamos tentar ir atrás pra resolver. Procurar por intermédio da prefeitura, não sei quem a gente vai procurar, mas a gente vai tentar resolver. Porque esse é o nosso comprometimento com você aí que tá do outro lado. Esse é o nosso comprometimento, tá? Resolver, é, receber a denúncia e ir atrás. Ao contrário de muitos, né? Que recebem, ficam debatendo isso, debatendo, 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 não resolvem nada, não chega nada, só ficam criticando o outro, complicada a situação, né? Vamos acordar, Paranavaí, vamos acordar a região noroeste, vamos acordar, vamos trabalhar. É isso que nós temos que fazer. O que que é agora, produção? Vamos nessa? Vamos nessa, então. Beijo no seu coração, a gente volta a se falar amanhã, quarta-feira, meio de semana, com mais um Primeira Hora, tá bom? Beijo, carinho, um abraço pra você, tamo junto, continue aqui, compartilhe os nossos vídeos, compartilhe as nossas notícias, nossas informações, e olha, essa página aqui é feita pra você e por você, tá bom? Agradecer aos Cianorteços que estão nos acompanhando através da TV Live Interativa. Amanhã estamos de volta pra Cianorte em toda a região, noroeste do estado, tá bom? Beijo, a gente se fala, a gente se viu. Até mais, tchau, tchau.